ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Grupo se perde na reserva Adolfo Duque e é resgatado em terreno na M010. Manaus vai ter nova licitação para permissões de táxi. No esporte, Iranduba empata com São José na Arena da Amazônia e se complica no Brasileiro. Divulgada a tabela de jogos no torneio olímpico de futebol, em Manaus vai receber a seleção brasileira feminina. E ainda, no Dia Mundial do Café, os mitos e as verdades sobre o cafezinho nosso de todos os dias. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais um grupo de pessoas, entre elas dois adolescentes, se perdeu na reserva Adolfo Duque. O resgate foi feito em um terreno na M010, hoje à tarde. As buscas duraram 14 horas. Isaías da Silva, Charles dos Santos e mais dois adolescentes passaram um dia perdidos na reserva Adolfo Duque. Os quatro são vizinhos e tinham o costume de sair juntos. Segundo os familiares, os amigos entraram por esta mata, que dá acesso à reserva Duque. Lá, eles iriam pegar frutas, mas acabaram se perdendo. A partir das cinco horas, seis e meia, a gente notou que eles não iam chegar mesmo. A gente esperou ainda dar umas oito horas, para ver se eles tinham ido mais longe, para dar tempo deles voltarem. Aí a gente viu que não chegaram e a gente já ficou apreensivo. O filho de Dona Sheila era o único do grupo que sabia andar pela reserva. Mas dessa vez, o adolescente não explicou o que aconteceu. Porque ele ia para o mato, mas ele voltava. É por isso que eu não me preocupava com ele. Mas dessa vez, a gente ficou preocupada com ele. Aí, alguma coisa aconteceu com ele por aí, para ele se perder no mato. No início da tarde de hoje, a equipe de bombeiros do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente encontrou os quatro em um terreno da M-010, que faz parte da reserva Adolfo Duque. Subimos a notícia que eles vararam, conseguiram varar na M-10. É uma boa distância, porque nós andamos bastante para varar para a M-10. É muito chão. E nós não sabemos como é que está o estado deles. Estamos aguardando a resposta aí do capitão, dos bombeiros. Eles foram encaminhados a um hospital público da capital, onde fizeram exames. Todos passam bem. As obras do Terminal 2, na Cachoeirinha, estão atrasadas há seis meses. Mas a previsão de entrega é até o meio do ano. É, mas outros terminais também estão em situação difícil. O que falta nos terminais de integração? Para quem usa esse serviço, muita coisa. Aqui no T1, por exemplo, os problemas são muitos, não é? A questão da iluminação, como você pode ver, também a sujeira, justamente no telhado também. Nós temos muita dificuldade com os banheiros. Os banheiros são sul, são imundos. E a maioria das vezes estão fechados. Além de tudo isso, tem a falta de segurança. A Ana Kézia disse que a situação fica pior à noite. Porque a gente vive a mercê dos bandidos aqui. A gente, aqui é constante os assaltos. Falta de policiamento. A estrutura do T1 é precária. O asfalto está cedendo e isso prejudica muito a vida de quem trafega por aqui. A quantidade de passageiros é muito grande, aí baixa muito o ônibus. Aí arrasta. E a manutenção é cara, né? E não é só o terminal do centro que está em condições precárias. No famoso T5, na Zona Leste, a hora do rush é um caos. Nesses dois terminais, a prefeitura planeja uma reforma ainda esse ano. O T1 que, na verdade, a vontade e a determinação do prefeito é que nós façamos dali um grande parque aberto, né? Uma grande estação aberta, com o mais verde possível ali naquela área. Agora vamos ao bairro da Cachoeirinha, no Terminal 2. A situação é diferente. A obra orçada em dois milhões de reais está atrasada há seis meses. Uma estrutura improvisada foi montada nas ruas próximas. E com toda essa demora, o custo total quase dobrou. Aqui do lado de dentro, mais de um ano depois do início das obras, a base de concreto já está concluída. Segundo o engenheiro responsável, 90% já está feito. E o secretário municipal de infraestrutura disse que até o meio do ano o terminal será entregue à população. Mas e do lado de fora? O que os comerciantes e os usuários de transporte público fazem enquanto um dos terminais mais importantes da cidade não fica pronto? A principal reclamação é a questão do pagamento da passagem. Muitas pessoas que não têm a carteirinha do Sinetran precisam pagar por duas viagens. Você paga a passagem porque o terminal servia para a integração. Então, já que você paga a passagem, utiliza dessa passagem, você está pagando. Então não é terminal, é uma parada improvisada. A gente tem que pagar outra passagem aqui para quem não tem carteirinha, né? Para quem não tem o vale de transporte. Fica muito difícil também. A estrutura é outro problema. Quando está muito lotado, a gente fica meio que para fora do telhado. Fica difícil de pegar ônibus também. Às vezes o ônibus é para passar em um lugar, passa no outro. Aí fica muito complicado. E a falta de segurança, então? À noite tem muita salto aqui. A segurança está horrível aqui. Mas apesar de todas essas dificuldades, os comerciantes têm esperança que o movimento volte ao normal quando o terminal for entregue. Foi a promessa que a gente falaram, né? Para minha mãe, que a banca, que o terminal iria voltar em junho. Espero que eles cumpram, né? É, eu espero mesmo. A gente está doido para voltar para lá também, né? Só que talvez, só ele fale um dia, uma certa data, e quando chega essa data não está. Aí adia mais um mês ainda. E o prefeito de Manaus assinou hoje à tarde a lei que abre uma nova licitação para a concessão de táxis aqui na capital. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. É isso mesmo. A lei foi sancionada pelo prefeito Arthur, aqui no Palácio Rio Branco, nos centros de Manaus, com a presença da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e o Sindicato dos Taxistas. A placa é para motorista que trabalha e que merece sustentar sua família honradamente, sem correr riscos e sem se esfalfar fisicamente para satisfazer a ambição de quem às vezes não mora nem no Brasil. Inicialmente, 39 novas placas devem ser licitadas. Os candidatos interessados devem ficar atentos ao lançamento do edital que está previsto para o dia 19 de abril. O foco é atingir, beneficiar as pessoas que realmente são taxistas, porque tem muita gente que adquire uma permissão para alugar e esse não é o objetivo. A lei é muito clara agora. Então tem bastante critérios para que pessoas que não têm a intenção de ser taxista vençam. Quem tem que vencer é quem é profissional da área. Para o Sindicato dos Taxistas, a licitação vai permitir que os condutores auxiliares dos táxis passem a ter a permissão da placa por no mínimo 10 anos. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. Daqui a pouco, no Dia Mundial do Café, os mitos e as verdades sobre o cafezinho de todo dia. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri